E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje estamos bem corrido aqui porque estamos de mudança, então pode ser que entre hoje, amanhã e sábado a gente tenha um pouco reduzido os vídeos aí do canal, beleza? Mas tenha paciência que a gente está organizando aqui as coisas e volta com um gosto de gás aí, trazendo sempre o melhor para vocês. Airdrop hoje na DAP Radar da Acryptos. E esse está interessante, gente, porque paga a mil vencedores. Normalmente os airdrops da DAP Radar é menos, gente, é 100 pessoas, é 50, é 300. Fizemos o da Mobox, você verifica aí se você ganhou ou não, você só faz clicar aqui e vê. Eu não ganhei, está vendo? Você não teve sorte desta vez e tal. E foram 300 vencedores. Então agora a Acryptos estará dando 590 Acryptos para mil vencedores aí. E para participar você só precisa ter a sua conta aqui na DAP Radar e vir aqui e apertar Join Now. Beleza. Já estou na lista, o airdrop iniciou dia 28 de junho e termina em 10 dias. Será 0,59 a Acrypto para cada um dos mil ganhadores aí, ok? Eu já ganhei inclusive uma vez aqui da Slovmall Polsha. Eu ganhei 25 moedas aqui, tenho comigo até hoje. Está rodada aí, beleza? Bitcoin em acumulação aí, esses últimos dias eu pensei, vimos Bitcoin próximo dos 37 mil. Ele está tendo uma normal realização de lucro aí, principalmente quando se aproxima do final de semana. Vamos ver até o fechamento de domingo que fecha a barra semanal dele para ver o que é que acontece. Aí, a gente na barra semanal não está fazendo, ou seja, está fazendo uma acumulação, mas com uma possibilidade aí de ter um fundo maior que o fundo anterior, o que pode fazer com que o Bitcoin venha a ganhar forças e tente buscar novamente essa zona dessa resistência aqui dos 41 mil, ok? É nisso que a gente está de olho. O mensal fechou ontem, o gráfico mensal, o gráfico mensal fechou aí em um doji, completamente indeciso, depois desse despejo que teve aqui do mês de maio. Então, a gente espera, como fechou vermelho, a gente espera que o mês de julho feche em verde aí. Então, é onde a gente acredita que ele possa, em julho, vir aí aos 40, 42 mil para poder fechar em verde. Então, vamos estar sempre aguardando junto com vocês aqui, acompanhando esse gráfico para a gente ver as melhores posições de entrada que a gente pode ter, ok? Nas últimas quatro horas, ele está fazendo um fundo mais alto que o último fundo anterior. E se ele conseguir fechar acima dos 33,8, 34, é uma boa, porque significa que ele vai fazer outro candlezinho verde aí e a gente pode retomar e de repente a alta até o final da sexta-feira. Vamos estar aguardando hoje até 9 horas da noite para ver como vai fechar o nosso candle de 4 horas de 9 horas da noite, beleza? Beleza? Airdrop pagou aqui da Dogecoin 2.0, verifica sua carteira na Latoken, eles já pagaram, se você fez esse airdrop já recebeu. Eles começaram a pagar hoje, normalmente demoram de um a dois dias e conclui os pagamentos. Para fazer os airdrops da Latoken, tem todas as descrições aí no vídeo que mostram como você vai fazer os airdrops da Latoken, ok? Orientando até fazer o kick e tudo. E tem mais uma aqui da GMI Airdrop. Vamos fazer esse airdrop aqui para ver quanto a gente vai ganhar. Aqui é uma airdrop fácil, você vai apenas ir apertando e completando as tarefas aqui, ok? Like, retweet o Twitter, taguei um amigo e comente, não faça spam. Você aperta aqui, dá like, retweet e pode taguear um amigo aí para a gente completar a tarefa, ok? Volta lá, habilitou aqui, você faz Dan. E daí você completa todas as outras tarefas que ele pede aí, ok? É, ele não está me deixando passar daqui dessa do Telegram. Vamos ver se vocês conseguem passar, mas eu não estou conseguindo passar dessa fase aqui. Não sei qual é o bug que ele está dando, mas tarde eu vou tentar ver se eles já atualizaram isso aí, beleza? Ok, depois de fazer o registro, eles vão te mandar um código para o e-mail. Você aperta aí e vai pegar o código no seu e-mail. Aqui está o código, eu copio, volto lá e coloco o código aqui. Ele disse que a gente tem que pegar um código no Telegram. Então vamos entrar no código aqui, entrar no Telegram deles, copia esse códigozinho aqui do Telegram, volta lá, cola aqui e dá Confirme. Aí agora eles dizem que a gente tem que voltar no Telegram, que ele dá outro código lá no Telegram. Aqui está. Você copia esse outro códigozinho aqui, ok? Cola aqui o outro código e envia. Ok. Então ele já fez o login da gente e agora a gente tem pequenas tarefas aqui para ganhar, ok? Então vamos clicar nessa primeira aqui e vamos pegar esse token aqui que eles dizem que é um único token. E vamos entrar também na comunidade aqui, acho que deve ser aqui, entrou na comunidade. Colocamos aqui, confirmamos. Ok, já ganhamos 200, já ganhamos 200 moedinhas aqui. Eles vão estar dando 200 diamantezinhos, ó. E depois eles vão transformar isso aqui nas moedas que a gente vai ganhar, ó. Esse aqui tem 95 mil diamantes, ele tem 32 mil moedas. Então aí praticamente é um terço, vamos calcular assim um terço. Então se você faz aqui são 300, 600, são mil moedas, mil diamantes. Aproximadamente seria como 300 e poucos desse birunguelozinho aqui, dessa moeda deles, ok? Vamos completar as outras tarefas. Pede para completar o nosso perfil. Aí depois de você copiar os seus dados, você volta aqui em Launchpad, clica e verifica aqui o que você vai cumprindo. Ele já está me dando uma moedinha dessa, ok? E, ok, já atualizei meus dados aqui, ele já me deu mais 300, 300 moedinhas aqui. Aí eu dou um F5 aqui e ele já me dá 500 coisas, 500 diamantes, que já são 3 moedinhas dele, ok? Então é mais ou menos isso. Você completa todas as tarefas aí, para a gente já ficar atualizado, né? Eles pedem para selecionar minha localização. Confirmo. Beleza, já entrou mais pontinhos aqui, beleza? Segue eles no Telegram, no canal do Telegram. Depois segue eles lá no Twitter. Entrei, ó, volto lá. Aqui você coloca aquele seu códigozinho que você copiou, que está no bot. E ele já atualiza aqui. Depois segue ele no Twitter. E coloca o seu username ali, ok? Segue no Twitter. Volta, coloca o seu username sem o arroba. Confirma. Ok, dou um refresh aqui. Vamos ver se ele já reconhece todas as minhas tarefas aqui completadas. No Twitter ele não reconheceu, ainda não entendi porquê, mas já tem os 6 moedas, equivalente a 2 dólares aqui, ok? Não sei porque ele não reconheceu ainda aqui. Então ainda vão vir mais tarefas para a gente completar aí. E vamos aguardar. Você tem o seu link de referido, você pode copiar aqui e passar para os seus amigos, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa o vídeo ser muito rápido aí, mas realmente eu tenho bastante coisa para fazer. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.